Você já ouviu falar do rei Davi? Já ouviu falar que o rei Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? O rei Davi que virou protagonista de grandes produções da rede Record Ele transformou todo um cenário de exemplo de fé A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus Agora como que pode um homem segundo o coração de Deus? Ele aduterou, ele cometeu o adutério E a Bíblia registra, ontem eu estava falando com alguns rapazes lá no Retiro Manaí Dizendo que a Bíblia é diferente de todos os outros livros das grandes religiões A Bíblia é um livro de biografias Ela relata a vida de homens e mulheres com seus fracassos Mas também com as suas virtudes E o relacionamento deles com Deus A forma como Deus interagiu com a humanidade Nosso Deus não é igual ao Deus da mitologia grega Ele não é igual a Zeus que está lá em cima E vendo as desgraças da humanidade sobre a terra Punindo os homens maus e abençoando os homens bons O nosso Deus é um ser pessoal sim E um Deus que tem interesse de interagir com você A Bíblia diz que Deus habita, olha bem Deus habita no sublime trono Mas Ele também habita no meio de um povo de coração contrito e quebrantado A relação que Deus quer ter com o mir e com você Não é uma relação mitológica Deus quer interagir E essa intencionalidade de Deus foi antes do pecado E depois do pecado Antes do pecado Deus vinha falar com o homem Depois do pecado Deus providenciou meios para recuperar este homem Você é alvo do projeto de restauração de Deus No seu coração Ele não desistiu de você Eu não sou um acidente genético Eu não sou, você não é um acidente biológico Você não é fruto da falta de um planejamento Nós não nascemos com um destino traçado Ao contrário, nós somos resultados das escolhas dos nossos pais E depois passamos a ser escolhas Ou fruto das nossas escolhas e decisões Alguém diz assim Esse era o destino Não, senhor Eu lembro que eu contei aqui para a igreja Que há algum tempo atrás Eu fui na casa de uma irmã e ela disse assim Pastor, qual é o seu signo? Como assim, irmã? É porque eu sou capricórnio Eu falei, miséria, coitada de você Eu sou filho de Deus Nós não temos signos Nós não temos medo de sexta-feira 13 Nós não temos medo de passar debaixo de uma escada Nós não temos medo de passar em frente a uma porta de cemitério Nós não temos medo de escuro Sabe por quê? Porque nós somos filhos daquele que tem o controle de todas as coisas Davi era um homem como eu e como você Sujeito às mesmas tentações e às mesmas paixões E ele adulterou Ele pecou Ele transgrediu E aí ele ficou envergonhado Sabe quando você peca? Você já pecou? Eu já pequei Mas que pesa Se permita eu dizer um palavrão Eu sei que vocês não gostam disso não Mas é um momento de fraqueza minha Quando você peca e você diz assim Mas que merda que eu fiz? Sabe disso? E aí você fica envergonhado Davi fez isso Mas que merda que eu fiz? E aí ele ficou torcendo Para que aquela mulher não engravidasse Porque ele adulterou com uma mulher casada E aquela mulher não era qualquer mulher Era uma mulher de um soldado de honra Então o que ele fez? Ele disse Já sei Eu vou encobrir esse meu erro Olha para mim queridos Quando você erra E você não trata o erro E quer encobrir A Bíblia diz Que um abismo Chama o outro abismo Um pecado Chama o outro pecado Uma situação Desregrada Abre um precedente Para uma ilegalidade Na sua vida Davi fez um plano Olha o plano Davi Ele cobiçou aquela mulher Agora não foi qualquer mulher Viu gente? Davi do Abate-seba Aquela mulher Chamava-se Abate-seba Ela estava lá no jardim do palácio Tomando banho Davi é rei E ele está no palácio E lá no palácio Ele vê aquela mulher tomando banho Então ele olha para aquela mulher E ele cobiça aquela mulher Ele abre a janela da sua alma E enxerga a possibilidade hedonista De ter um momento de prazer E ele maquina aquela situação E dorme com aquela mulher E ele diz Besteira que eu fiz E agora Tenho que resolver isso Ele começa Planejar E aí ele planeja Já sei Eu vou dar férias Para o marido dela Porque eu sou patrão dele E parte do plano Eu vou dar as férias para ele Quando ele chegar aqui Eu vou providenciar um banquete Uma festa E aí nessa festa Eu vou dar Muita vodka para ele Eu vou embebedar Ele E vou mandar ele para casa E chegando em casa Ele vai ter uma noite Porque vai que ela engravide Vai dizer que é do marido Só que O marido daquela mulher O Urias Era íntegro demais E disse Não senhor Eu não posso beber E eu não posso beber Porque eu estou em guerra E eu sou solidário Com os que estão em guerra Porque se há uma passeata Uma greve de caminhoneiro Mesmo não sendo caminhoneiro Eu vou ceder senhor Eu não sou brasileiro Certo? E aí ele se solidariza Ele entra naquele projeto E diz Não vou fazer isso E Davi fica pensando Não deu certo o plano A Vou para o plano B Eu vou dizer Então tá O que você quer? Não, eu vou voltar para a guerra senhor Se o senhor queria me dar férias Eu não quero férias E aí Davi diz assim Então faz o seguinte Leva essa carta para mim Para o general Na inocência O Urias Pega aquela carta Plano B Ele vou mandar O general colocar ele Na frente da batalha Assim ele morre Ela fica viúva E quando ela ficar viúva Eu caso com ela E o filho que nascer Será meu Ou o menos será dele E eu vou bancar De bonzinho Olha que história Parece uma teledramaturgia Da Globo Não parece? Mas esse era o caráter De um homem sem Deus Será? Não Eu estou falando De um homem de Deus De um homem que a Bíblia diz Que é um homem Segundo o coração de Deus Porque nenhum de nós Porque nenhum de nós Nem eu e você Nós não estamos Nós não estamos alheios Nós não estamos imunes A transgredirmos As leis do coração de Deus Quando nós esfriamos da fé Quando nós perdemos a visão de Deus Na nossa vida Quando nós nos tornamos Apenas religiosos Ou seja Nós passamos A ser católicos Apostólicos Batistas Frequentamos a igreja Pagamos Para que haja Tudo perfeito Na igreja Com o nosso dízimo Mas a gente Não quer ser Reprimido Nas ações Que contrariam A essência Do nosso relacionamento Com Deus Deus não quer Que você seja Membro da Cibapa Deus quer Que você seja Um homem de Deus Deus não quer Apenas que você Seja um membro Da Cibapa Deus quer Que você seja Uma mulher de Deus Por isso A Bíblia mostra Que cristianismo Não é religião Cristianismo É relacionamento De alguém Que encontrou-se Com Deus E teve a sua vida Mudada Porque ninguém Que viu a Deus Continua da mesma forma Tudo parecia Perfeito No plano de Davi Todas as provas De pecado Foram aparentemente Destruídas Só uma coisa Ele não contava Viu gente É isso que acaba Conosco Passou Nathanael Cruz Passou da PIB De Jaboatão Dos Guararapes No Recife Marcou a minha vida Ele disse assim Valmir Meu filho Você é jovem Cheio de hormônios Tem só 22 anos Pastor solteiro Não vai ser fácil Vai chegar um momento Que você vai subir Pelas paredes É pastor Como é subir Pelas paredes Aí ele viu Que eu não entendi Ele disse assim Você vai ser visitado Pelo anjo Moroni Falei Que anjo é esse É o anjo Da sexualidade É o anjo Que deu as placas Dos mormos Para Joseph Smith E aí ele disse Para mim Mas guarda um negócio Que eu vou dizer Para você Meu filho O pecado Ele é mais caro Do que você pode pagar O pecado Dura muito mais tempo Do que você Pode aguentar E o pecado É maior Do que você Pode medir Então não vale a pena Pecar Amém Diga para a pessoa Que está ao seu lado Essa foi para você Não foi para mim Pode dizer para ele Isso aí foi para você Não vale a pena Nós não temos estrutura Para isso Deus sabe Todas as coisas Davi achou Que o plano dele Era perfeito O que ele não contava É que nos atributos De Deus Deus tem três atributos Ele é onipresente Ele é onipotente Ele é onisciente Ele vê tudo E ele viu O que Davi fez E um dia Davi está lá Dizendo assim Matei Urias E ele matou Urias Mesmo O marido A mulher morreu O bucho dela Cresceu Ele casou Com Baticeba E ficou Dizendo assim Agora ninguém sabe Aí um dia Um velhinho Entra no palácio Mal vestido E aquele velhinho Vai entrando E todo mundo Sabe quem ele é Ele não é um rei Ele é um homem de Deus Chamado profeta E aquele profeta Entra E Davi Teme profecia Ele teme profeta Porque ele sabe Que Deus fala E ele recebe O profeta Com tanta honra E aí o profeta Natan disse Deixa de bajuração Otário Fica quieto Eu quero falar Um negócio com você Tenho uma história Para te contar Pois conta profeta E ele disse assim O que merece um homem Que tem Cem Ovelhas Ele tem cem ovelhas Ele pode desfrutar Dessas ovelhas A hora que ele quiser Mas ao lado Da casa dele Desse homem Mora Um pequeno Agricultor Que tem apenas Uma ovelhinha E esse homem Dono de cem ovelhas Olha a ovelhinha Daquele Agricultor E ele Mata o agricultor E toma Posse Da ovelhinha O que esse homem Merece O rei levantou E indignado O texto sagrado Diz lá em segunda reis Que Davi diz Morte Para este homem Isto não é um homem Isto é um crápula Isto é um miserável O profeta diz É mesmo E o que ele merece É a morte O profeta diz Verdade Esse homem é você E aí ele caiu em si Deus descobriu Não há nada encoberto Debaixo do céu E da terra Que Deus não possa saber Deus envia A Davi O profeta Natan E ele conta Esta parábola E esse homem deve morrer E ele diz Tu és um homem Rei Você acha Que Deus não viu O que você fez Davi então É tomado por um sentimento De culpa E de horror Essa é a diferença Entre Davi E talvez Entre ele e você É que ao invés De mandar Matar o profeta Ele assume Que ele é pecador Ele assume Que ele está fora Do centro da vontade de Deus Ele assume E ele chora Ele entra em depressão Ele clama ao Senhor E foi nessa condição Então que ele escreve O Salmo 51 O Salmo de Davi Ele está em depressão Ele perdeu a alegria De viver Ele perdeu a alegria De ter a presença De Deus na vida dele Ele perdeu a alegria De sonhar Os sonhos de Deus Querido Porque o pecado Tira de você A alegria De consertar A sua vida O pecado Faz com que você Confesse Jesus Cristo Mas permaneça Ainda nas trevas O pecado Faz com que você Ache Que a imoralidade É normal Que a profanalidade De tudo Que se diz Respeito a Deus Seja aceitável Davi agora Está triste Arrependido E ele então Escreve O Salmo 51 Mas Davi Ele busca Restauração Porque cristianismo Não é religião Cristianismo É a intencionalidade De Deus De transformar O pecador Miserável Que você é Em um pecador Regenerado Em um homem Desprezível Para um homem Honrado Nessa sociedade Para fazer com que O traste De marido E a tola De esposa Que você é Na pessoa Mais Admirada Nessa sociedade Pastor Isso é possível É Porque em Deus Tudo é possível A fé Não é para você Deixar de ser católico Deixar de ser espírita A fé É para que Deus Restaure em você O que o pecado Danificou em você A imagem Semelhança Do Senhor Enquanto Davi Calou o seu pecado A sua vida Murchou Querido O texto sagrado Diz que os seus Ossos Secaram A alegria Da salvação Foi embora Porque a mão De Deus Pesava sobre ele Dia e noite Só sabe isso Quem viveu O pecado E sabe Que passou Para se arrepender E Davi Passou por isso Eu passei Por isso E tantos outros Que estão aqui Nós não somos Perfeitos Mas acreditamos Em um Deus Perfeito Que restaura A alma É por isso Que Davi Vai à presença Do Senhor Ele disse Enquanto me calei Até os meus Ossos Estremeceram Sabe o que é pior É que quando você Está doente Toda a sua casa Fica doente E você não percebe Que está doente E não percebe Que a sua casa Também está ficando doente E quem é o culpado O diabo Não Não culpe Não culpe o diabo Pelas desgraças Da sua vida Porque a Bíblia diz Que aquele que confessa E deixa Alcança a misericórdia Mas aquele que encobre Os seus pecados Esse Nunca há de prosperar Davi sabia disso? Não há libertação Querido Não há cura Não há restauração Onde não há arrependimento Porque o arrependimento É a porta Que se abre Da graça de Deus Sobre a sua vida Você quer milagres Da sua vida Então faça Um exame de alma Você tem andado Com Deus Essa é a pergunta Para mim Para você Davi não estava Andando com Deus O primeiro passo Da restauração Da vida de Davi Foi o reconhecimento Do pecado Sabe quando é o reconhecimento Do pecado? O mesmo Do filho pródigo A mesma De Zaqueu A mesma Da mulher samaritana A mesma Da mulher adúltera A mesma coisa É Davi Pequei contra ti Pequei contra o céu Senhor E já não sou digno De ser chamado Teu filho Davi por um tempo Ele escondeu O seu pecado Mas isso estava Arruinando A vida de Davi Ele então Olhou de uma maneira Séria Para o que tinha Feito E a convicção De pecado Foi o primeiro passo Para que ele experimentasse A restauração Da benção de Deus Sabe quando eu cheguei Nesta igreja Há 11 anos atrás Eu fazia em todo o culto Da quarta-feira Diziam o seguinte O homem Que não anda com Deus A benção vem correndo E ele vai se afastando O homem que anda com Deus Vai andando normalmente E a benção de Deus Vem correndo E vai o alcançando Sabe por quê? Porque Deus tem prazer De fazer de você O alvo da sua benção Amém? Deus tem prazer De ver você prosperar Deus tem prazer De ver você se deitar Com a sua esposa No seu leito E ter bênçãos Para contar Deus tem prazer De ver os seus filhos Sorrindo Porque você expressa Ternura Porque você expressa Carinho Porque você expressa Afeição Porque há comunhão Na sua casa Porque quem semeia Vento Escolhe tempestades Mas quem semeia Amor Desfruta De paz E você só pode ter isso Se você ficar assim Com Jeová Jeová Jireira É o Deus que provê Religião nenhuma É capaz De mudar O seu coração Nem Cibapa É Você pode ser Membro da Cibapa E estar debaixo De maldição Você pode ser Da Cibapa Mas estar com O coração em trevas Você pode ser Da Cibapa E estar vivendo Uma dubialidade De vida Mas O seu E o meu compromisso É experimentar Nos algo que Deus Tem de melhor Davi tem essa convicção Por isso que a Bíblia Diz que ele é um homem Segundo o coração de Deus E por isso Não faltou Sabe de onde nasceu Jesus? Jesus É dessa descendência Ele é bisneto De Davi Um homem que adulterou É de lá que vem O nosso Messias O problema não é pecar O problema é ficar no pecado E não confessar o pecado A Bíblia diz que Aquele que confessa E deixa Alcança misericórdia Mas o que encobre Não prosperará Não olhe para os outros Não julgue Nem culpe os outros Queridos Seja honesto com você mesmo Davi poderia dizer Mas Batisseba Estava com uma lingerie Da Demilos Quem mandou ela Tomar banho Em praça pública No passeio público Não é assim que a gente faz? Porque a gente Se acostumou Na nossa cultura De que os homens Gostam de olhar E as mulheres Gostam de serem olhadas É verdade mesmo É verdade Eu fico abissudo Sabe por que eu não vou Para a academia? Eu não vou para a academia Porque é erotismo puro Eu estou até Precisando malhar Mas o que me dá Mais raiva É ver Umas periguetes Gospel da academia As mulheres Colocam os trem Que vai até aqui Vem aqui E diz que é crente A coitada Ainda fica na esteira Recebe a cura Ao cão Querido Dá licença A Bíblia diz Que nós somos Sal e luz da terra Amém? Que nós precisamos Saber Nossa identidade Você não precisa Andar como beata Mas também não precisa Andar como prostituta Para ser olhada Toma vergonha Na sua cara Fui falar para uma irmã Foi meu marido Que comprou Quer ser corno Pelo amor de Deus Marido Como é que você Olha a sua mulher Saindo nua E ainda dizer Eu gosto Que olhem para ela Fala-me Deus Pare com isso Feche a janela Do perigo Da sua casa Feche querido A sua casa É casa de bênção A sua casa É casa onde Deus Tem que passear A sua casa É um lugar onde Deus Tem que visitar Seja o seu leito Sem mácula Sem dor E sem vergonha Deus Deus quer estabelecer Um plano Na sua vida E o plano de Davi Foi exatamente dizer isso Eu não quero A vida de pecado O mundo fará Qualquer coisa Para impedir Que você Encare A si mesmo Como uma pessoa Que precisa De ajuda As pessoas Estão lotando Queridos Cinemas Entupindo As passarelas Do carnaval Lendo novelas Divertidas Porque elas Não querem Olhar Para si mesmas E perceber Que há alguma Coisa de errado Que nós Estamos vivendo O colapso Social Onde temos O falecimento Das famílias Brasileiras E isso Não é lá fora Só É no arraial De Deus É no meio Do povo Evangelho Que nós Estamos aceitando Qualquer coisa Porque não Queremos ser Misantropos Porque não Queremos ser Inimigos Da cultura Pastor Tanto radicalismo É pecado Pois é melhor Querido Você descer Quadrado E enxergar No céu Do que descer Redondo No inferno Davi Olha para A restauração E vê o reconhecimento Da natureza Daquilo que ele Tinha feito Ele não só Cometeu assassinato E adultério Ele feriu o coração De alguém Que o amou Que deu O oportunidade Para a vida Quando você Erra contra alguém Na pornografia Virtual Na imoralidade Social No desprezo No releixo Ou seja No relaxamento Familiar Você não está Atingindo apenas O homem Você está Atingindo alguém Que acredita Em você E esse ser Que acredita Em você É Deus Se tem alguém Que mede você Pelo que você é E não pelo que você tem É Deus A fé em Jesus Cristo É um momento De reabilitação E restauração Deus não quer Mudança de religiosidade Deus quer É manter Uma aliança De relacionamento Com você Amém Porque só assim Nós mudamos Davi usa Três palavras Ele diz Senhor Eu transgredi Senhor Eu sou iníquo Senhor Eu sou pecador Ele confessa Diante de Deus Tudo o que ele tinha feito Pensa num homem Um homem De Deus Eu vi um testemunho Agora no retiro Da Rede Viva E um camarada Ele disse assim Para mim Meu pai me ensinou Que um homem chorar É sinal de fraqueza E eu tenho descoberto Nos últimos tempos Que chorar Na presença de Deus É onde irá A minha fortaleza Porque é isso Que Deus espera Para mim E para você Deus sabe Quem nós somos E do que precisamos E porque ele sabe Quem somos E do que precisamos É que ele se levantou Do seu trono Com o seu cedro E estendeu Para mim E para você Porque a Bíblia diz Que nenhuma condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Nosso Senhor Você foi chamado Para ser livre Porque a Bíblia diz Que em liberdade O Senhor nos chamou Para vivermos Um tempo de paz E não um tempo De guerra Ei Olha para mim Seja forte Com o que eu vou dizer Para você Você pode não estar Em guerra Com o mundo Porque você fez Uma aliança Com o mundo Por causa do seu Status quo Mas a pior guerra É aquela que você Declara contra Deus A pior guerra É aquela que você celebra Optando negociar Uma transigir Uma aliança Com o mundo Em detrimento Do seu relacionamento Com Deus A Bíblia diz O mundo O mundo O mundo vos odiará Como me odeia Por isso Por isso o texto sagrado Não coloque Ou sair da lama Onde você está Porque Deus Porque Deus quer lhe dar Novas versas Davi violou Sua consciência Ele desobedeceu A palavra Ele ultrajou A santidade de Deus Ele escarneceu Do amor de Deus Pisou na graça E cuspiu Na bondade Do Senhor Tem alguém Que foi mais bom Com você Do que Deus Tem alguém Que mais deu Oportunidade Para você Do que Deus Como que podemos Dar as costas A alguém Que fez Com que nós Nos tornássemos O que nós Nos tornamos Davi reconhece Que ele não tinha Como se esquivar Da culpa Ao contrário O texto sagrado Diz que é preciso Ter profunda consciência Do seu estado De condição Você tem querido Davi diz Tem misericórdia De mim ó Deus Eu queria que dessa noite Você dissesse isso Tem misericórdia De mim ó Deus Eu esfriei na fé Eu vacilei Eu sou vacilão Davi era rei Era rico Poderoso Famoso Há um autor Que diz que Davi Era bonito Ele tinha traços finos Cabelos ruivos E nessa fase Ele estava cinquentão 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 é tudo de bom Né gente Coroa e chuto Davi tinha caráter E personalidade O carro de Davi É uma Land Rover Imagina Mas Davi Descobriu que nada disso importava Se ele tivesse que negociar A sua comunhão E o seu relacionamento Com Deus Davi estava tão desesperado Ele não podia fugir Dessa situação Ele estava encurralado Preso pelas cordas Do pecado Ele precisava agora De paz E perdão É isso que você precisa Nessa noite Então você veio No lugar certo Davi precisava De perdão Davi precisava De paz E ele clama a Deus Agora dizendo Senhor tem misericórdia De mim Talvez você diga assim Mas eu não cometi Nenhum adultero Mas a Bíblia pergunta E você está amando A Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento A essência do pecado Não é ser culpado De ações particulares É não estar glorificando A Deus Você está glorificando A Deus É preciso ter profundo O desejo de perdão divino Veja o versículo 10 Versículo 1 Parte B Davi tem consciência Da sua culpa E ele não para Por aí Só sentir o peso Do pecado E levar o remorso A autodestruição Ele viu Que ele estava se autodestruindo Olha para mim Para eu concluir Para vocês aqui Deus perdoa Davi Como ele também Quer te perdoar Nesta noite Não importa o que você fez Ou deixou de fazer Não importa se você É um filho Desobediente A ovelha negra Da família Se você já tentou 2, 3, 4, 5, 7, 8 11 vezes Na vida cristã E sempre caiu Você pode errar Até 30 Mas você tem que se arrepender De voltar para Deus Mas Davi Tem uma experiência Fantástica Sabe por quê? Porque Davi Sabe que Deus Vai perdoá-lo E ele jejua Ele ora E ele pede a Deus Senhor Novamente Eu vou jejuar E orar Porque é O filho Que ela tem No ventre É meu Eu quero esse filho Apesar de ter concebido No pecado Olha Olha para mim Você entendeu isso? Novamente Ele está usando Assuntos espirituais Para querer manipular A Deus Sabe o que Deus faz? Ele está jejuando Orando E ele recebe a notícia A criança nasceu Rei A criança nasceu Borta Ele tomou um banho Pediu comida E ninguém entendeu nada Ele disse Mas o senhor Estava chorando Na cinza Porque a criança Estava doente E tal O parque ia ser ruim Agora A criança morreu Ele disse Pois é Porque eu descobri Que eu não posso Manipular Deus Mas Deus é bom Quando Deus perdoa Ele restaura Amém? Quando Deus te perdoa Ele não lança No seu rosto Os pecados Que você cometeu Mas ele faz você Enxergar as oportunidades Que você virar a ter E do filho Daquela mulher Deus dá um outro filho Sabe como é o filho dele? Com Bate-seba Quem sabe? Salomão Deus restaura Davi Restaura Bate-seba E levanta um outro rei Filho Da reconciliação De Davi com Deus Quando você se reconcilia Com Deus Deus faz novas Todas as coisas Quando você se reconcilia Com Deus Ele lança Ele lança os seus pecados As profundezas do mar E de lá Ele não mais se lembra Quando você se reconcilia Com Deus Ele coloca um selo real No seu dedo E diz Alegre-se todos Porque este meu filho Estava morto E Ele hoje E Ele hoje reviveu Façamos uma grande festa Se hoje houver arrependimento No seu coração Haverá banquete nos céus Festa nos céus Porque mais um filho Volta para os braços do Pai E aí